Missão 1 do Fizerne Barroso Neto, ó. Segundo pentagrama. Sol, Fá, Ré, Do, Mi, Sol, Mi, Ré, Sol, Fá, Ré, Do, Ré, Mi. Passa o dedo 1. Fá, Sol, Lá, Si, Do, Do. Essa é a mão direita. Sol, uma mão só. Agora, se for pegar as duas mãos juntas, você vai pegar aqui, ó. Do e Mi. Eu prefiro pegar aqui. Fica mais fácil. Você vai fazer, ó. Do e Ré com esse Do e Mi aqui, ó. Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Fá. Sol, Fá, Mi, Fá. Quando você pegar o Sol, você vai pegar. Sol, Si, Fá. Sol, Fá, Mi, Ré. Pega Do e Mi de novo. Do, Ré, Mi, Fá. Sol, Fá, Mi, Fá. Sol, Fá, Mi, Fá. Sol, Si, Fá. Sol, Fá, Mi, Ré. Do, Mi, Sol, Mi, Ré. Sol, Fá, Ré. Do, Mi, Sol, Mi. Ré, Sol, Fá, Ré. Do, Ré, Mi, Fá. Sol, Lá, Si, Do, Rú. Lembrando que cada nota de baixo vale duas daqui de cima. Essa lição a gente vai estudando, estudando até a gente aprender. Primeiro aprende bem direitinho a mão direita, pra depois começar a estudar com as duas mãos juntas, que daqui uns dias vocês estão tocando. Se for tocar ela mais rápido, se for tocar ela... Dá pra tocar bem, só pra estudar bem. Lembrar... E, ó, o Do, Mi aqui, ó. Ó, você vai pegar Sol, Si, Fá, tá aqui. Você só vai abrir o dedão, ó. Do, Mi, ó. Sol, Si, ó. E o Fá. Do, Mi, Sol, Si, Fá. Do, Mi, Sol, Si, Fá. Do, Mi, Sol, Si, Fá. Tá bom? Mas estuda bem direitinho a mão direita, depois encaixa a mão esquerda junto. E, ó, o Do, Mi, Sol, Si, Fá.